Mas ainda na questão do campo da infraestrutura, com toda a sua experiência, como que você vê que o Brasil poderia se destacar em um ambiente global, inclusive a própria China tem uma política de investimentos em infraestrutura, Belt and Road, que tem beneficiado diversos países do Sudeste Asiático, assim como a África, inclusive, como que a gente pode trazer isso para o Ocidente, para a América Latina e mais especificamente para o Brasil? Eu acho que você tem que dar uma segurança, segurança dos contratos, segurança jurídica, os investimentos em infraestrutura não são investimentos, você investe, daqui a pouco você tira tudo. São os compromissos de dez anos. Então, quem está investindo tem que saber que vai ter um respeito àquilo que ele investiu ao contrato, que vai poder ter um retorno ao seu investimento. Quando tem um retorno ao investimento, o investimento vem. O Brasil é um país onde tem uma escassez de infraestrutura. O esporte precisa, nos portos, nas ferrovias para levar para os portos para exportar. Tudo que as empresas dizem que é da porteira para fora. Tudo que é da porteira para fora, a gente está precisando trabalhar na infraestrutura e esse tipo de investimento é bem relevante. Precisamos de parceiros como os chineses que têm um olhar mais de longo prazo normalmente. Não são empresários, digamos, de curto prazo e de dinheiro quente, que você bota um dinheiro, ganha um juro e volta. Eu acho que isso muda, então, a forma de até aí a segurança, instituições, regras e isso você traz investimento de novo prazo. A gente sabe que regras financeiras também colaboram muito e nesse campo de investimento Brasil-China, muitos economistas têm reclamado sobre a falta de um tratado entre o Brasil e a China, onde possam fazer operações diretas de Arm&B para a real. Como que o senhor vê essa questão? O Brasil, durante esses anos de relações diplomáticas com a China, tem evoluído em bastante tratados, mais de 120 acordos bilaterais já, muitos deles, principalmente nessa área de exportação de commodities, fitossanitárias, mas a gente vê que isso também é um planejamento de longo prazo da China, é uma estratégia de longo prazo da China para o Brasil. Olhando pelo inverso, olhando pela perspectiva econômica e financeira, como o senhor acha que o Brasil deve proceder com essa questão de investimentos de Arm&B para a real? Eu acho que a China tem uma estratégia de longo prazo de internacionalizar a sua moeda, para a sua moeda ficar mais importante, então ela tem uma preocupação de, de alguma forma, ter acordos onde você possa negociar real direto para o M&B e você com isso sem passar pelo dólar, sem passar pelo eu, sem passar pelo outro. Isso é uma, digamos, um projeto mais longo, porque hoje em dia a maioria do comércio mundial, ele é feito em dólar, apesar de tudo. Então você tem que, de alguma forma, ganhar credibilidade, tanto a moeda chinesa quanto a moeda do Brasil para poder ser algo que você consiga negociar, porque o dólar hoje tem um privilégio. Tem o privilégio de ser usado com moeda internacional em todos os pagamentos, independente se você está vendendo uma compra para os Estados Unidos. Está vendendo para a Holanda, você vai vender e vai receber dólar. Está vendendo para a China, os contratos são em dólar. Então, para mudar essa configuração do dólar como poderio, digamos, mundial, ainda precisa de um tempo. Você vê que você teve a Libra inglesa, o Pound, foi uma moeda dominante muito tempo até que ela perdeu o seu espaço, foi o dólar. Em geral, a gente acaba tendo uma moeda que se destaca porque você não consegue fazer conta e negócio em milhares de moedas. Você tem que escolher um padrão. Mas você pode ter dois ou três. Então, acho que com o surgimento da China como uma potência mundial, pelo tamanho da China, pelo crescimento, é natural que se comece a questionar a moeda chinesa se ela vai chegar mais perto do dólar. Eu acho que ainda estamos, digamos, nos anos iniciais. A gente ainda está. É um processo, sim. O dólar já tem a sua maturidade, mas quando a gente olha a tendência, a tendência da China a ganhar espaço, do RMB ganhar espaço e do dólar ceder um pouco do espaço que tem. E aí as negociações de real, RMB de ganhador vão ficar naturais. Acho até que o Brasil pode ser usado até como uma amostra, né? Uma experiência. Uma experiência, exatamente. Com o volume comercial que a China tem no mundo e quase todos os países são atingidos pelo comércio dela, é quase que inevitável isso acontecer, né? Porque ela vai fazer... Vai acabar, então é natural que você comece a falar agora, etc. Mas é algo que ainda vai ter bastante repropulsão ao longo do tempo. Eu lembro que no último BIF, que nós participamos aqui em São Paulo, os chineses já pediram isso, né? Na época. Eles vão pedir isso, vai ser natural esse ciclo. Eles já pedindo para que houvesse essa... Eu acho que é algo que o Brasil pode usar com uma moeda de troca. É... Ter um aumento de comércio em troca de usar mais o RMB. É, mais uma moeda de troca.